Música Esta atividade resulta de uma parceria da ESEC com o Centro de Recursos e temos convidado o Dr. Luís Figueiredo do Instituto Politécnico da Guarda que se tem dedicado a desenvolver umas aplicações ao nível das acessibilidades para as pessoas com limitações motoras, mas não só. Essencialmente, vamos mostrar um conjunto de sistemas diversos que visam aumentar a autonomia das pessoas com graves limitações físicas. A autonomia é essa que vai, por exemplo, desde poderem controlar um computador sem utilizar as mãos, poderem acender ou desligar uma lâmpada com comandos de voz, poderem controlar a televisão apenas com comandos de voz ou com o olhar, poderem navegar na internet apenas com o olhar, entre muitas outras coisas. Música É indicado para todos os técnicos e professores que intervêm no processo educativo, portanto, estão nas escolas. Neste momento, a escola a tornar-se cada vez mais inclusiva implica que todos dominem alguns conhecimentos ao nível das tecnologias de forma a tornar a aprendizagem possível a todos. Música